Fotografia, EPA a etapa que deveria contar com 199,2 km, passa a ter uma rota alternativa que leva a distância do dia para 153,2 km. A terceira etapa da volta à Catalunya de ciclismo que deveria terminar a distância diz que dos Pirineus de Valter 2000, foi encurtada devido ao mau tempo, anunciou a organização. A terceira etapa da volta terminará em Campodão devido às condições climatéricas, escreveu a organização catalana sua conta oficial do Twitter. Esta terceira etapa é considerada como uma das mais importantes do evento e a mudança poderá beneficiar o espanhol Alejandro Valverde, que venceu hoje a segunda etapa. Em Valls, Espanha, a etapa que deveria contar com 199,2 km, entre Santicul, Gadel Valéz e Valter 2000, terminará em Campodron, perto da fronteira francesa. Esta rota alternativa leva a distância do dia para 153,2 km.